Olá, eu sou a Ethel Peternelli da Ike Dizzy Coach, sou coach de carreira. E antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a todos vocês que curtiram, que comentaram, que visualizaram e que também compartilharam os vídeos que eu postei essa semana. Esse feedback, como eu disse, de vocês, ele é muito importante pra mim. O meu coração, ele é o meu medidor das minhas emoções. E esse retorno que eu tive de vocês, ele me encheu de muitos motivos pra ter ação. E isso é motivação. Foram sinais de que eu estou no caminho certo. É aí, vamos, esse é o caminho. O meu coração acelerou e a emoção do retorno de vocês foi um sinal. E como eu disse, eu busco em biografias de pessoas de sucesso, Quais são os sinais que elas têm em comum que explicam o sucesso delas? Eu ouvi do Érico Rocha, não sei se essa frase é dele, mas eu concordo plenamente de que pessoas de sucesso deixam sinais, deixam rastros. E é atrás desses sinais que eu sempre estou buscando quando leio a biografia delas. Então, eu disse a vocês que o primeiro sinal que eu já identifiquei é que eles trabalham com a emoção. Eles buscam a emoção. O outro sinal, o outro rastro que as pessoas de sucesso deixam é que elas são muito sonhadoras. Elas sonham alto. Elas têm, sim, sonhos pequenos, sonhos médios, mas o que move mesmo elas são os sonhos grandes que elas possuem. Eu, Etel, sou muito sonhadora, sempre fui. Eu tenho sonhos grandes. As pessoas que convivem comigo sempre falam, ô lunática, para de sonhar. Mas eu sonho. Eu sonho grande. E eu tenho consciência de que esses sonhos vão provocar em mim o desafio de enfrentar grandes desafios. Mas não tem problema. Porque eu sei que lá, no final, quando eu alcançar esse grande sonho, eu serei muito bem recompensada por isso. E você? Tem sonhado? Você sonha com o quê? Qual o tamanho do seu sonho? Pois sonhe. Pessoas de sucesso, elas são sonhadoras. Mas olha só. A dica é. Eu sonho. Mas eu preciso colocar esse sonho no papel. Porque sonhar só na mente acaba virando um delírio. Porque nunca acontece. Mas quando eu sonho e transfiro esse sonho para o papel, ele se transforma em metas. Em objetivos a serem alcançados. E aí, eu tenho toda uma estratégia das ações para realizar esses objetivos. E só assim, esses sonhos serão realizados. Então, sonhar por si só, se torna um delírio. Mas sonhar e colocar no papel, como meta, como objetivo, traçar ações, vira realização. Se isso fez sentido para você, se, além da emoção, sonhar, são itens importantes para você encontrar o seu sucesso profissional. Para você se realizar profissionalmente. Se isso tudo fez sentido para você, curta. Deixe o seu comentário. Compartilhe com as pessoas. Porque eu já disse, o seu feedback, ele é muito importante para mim. Obrigada.